São muitas as dúvidas e informação é muito importante. Por isso eu converso aqui agora no estúdio com o Paulo Ricardo Martins Souza, que é dermatologista, e com Gladys Lima, que é presidente da Psoríase Brasil. Bom, eu começo perguntando para o doutor Paulo, então, doutor, considerando que as doenças de pele são a quarta causa de incapacidade no mundo, segundo esse estúdio lá dos Estados Unidos, o quão comum são essas doenças, principalmente essas que a gente viu agora, o vitiligo e a psoríase? Em relação ao vitiligo, eu não saberia dizer o percentual, a psoríase é em torno de 2% da população que é afetada. Sim. E como é feito o diagnóstico? É difícil o diagnóstico dessas doenças? O diagnóstico não costuma ter dificuldade maior, porque as lesões são características, né? São aparentes, mas são características para um dermatologista com alguma experiência, já não oferece, assim, uma dificuldade diagnóstica. Quando, em casos de dúvida, a gente pode usar algum método diagnóstico, como a biópsia de pele, talvez seja o mais utilizado. Existem outras parecidas, por exemplo, com psoríase, que possa causar, de repente, uma... Existem doenças que podem simular a psoríase, por exemplo, né? Mas, via de regra, não é difícil a gente diferenciar, né? Porque, pelas características das duas, né? E uma biópsia pode ajudar eventualmente. Eu tenho essa certeza. E as pessoas costumam procurar ajuda no início, assim? Porque a gente, quando fala de outras enfermidades aqui, a gente percebe que, geralmente, as pessoas demoram um tempo para procurar um médico, né? Como é que funciona com a doença de pele? Na verdade, depende também da intensidade com que a pessoa tem a doença, né? Então, tanto no vitíligo quanto na psoríase, existem formas... Tem pessoas que têm lesões mínimas, por exemplo, nos cotovelos somente, ou cotovelo-joelho, né? Com um grau de acometimento pequeno. E tem pessoas que têm quadros disseminados, né? Então, dependendo da intensidade que a pessoa tem, dependendo se tem sintoma ou não, às vezes na psoríase pode ter a coceira. Sim. Então, ela, isso vai, dependendo do quanto aquilo está incomodando, vai ser o motivo de busca mais cedo ou mais tarde, né? Sim. Gladys, conta pra gente como é que é o trabalho aí da psoríase Brasil. O que vocês buscam aí em relação à doença? Boa noite e obrigada pela oportunidade de estar falando sobre uma doença que realmente causa um grande impacto negativo na vida do paciente. Está estampada no maior órgão que é a pele. Sim. E hoje, você tem que estar bem bonita, sem lesões, para que a sociedade não discrimine. E a doença é bastante discriminada, né? E o preconceito. A associação, na realidade, ela vem fazer esse trabalho de conscientização, de levar informação para esse paciente público em geral. Sim. Porque, muitas vezes, até o próprio paciente não sabe de como agir com a doença, levar a doença, porque vai conviver para o resto da vida. Com aquelas lesões, às vezes, com o tratamento, ela se tende a ter controle. Mas a vida toda, né, doutora, a paciente vai viver com aquelas lesões e as dificuldades que ele enfrenta, de trabalho, de vida social, sexual. Então, ele tem, realmente, um desafio muito grande. Um sofrimento e grandes limitações. Porque ela também atinge as articulações em partes de quem tem psorias. Então, o trabalho da ONG, da Psorias e Brasil é esse, de levar a orientação, buscar políticas públicas. Sim, importante. Porque, por mais que a OMS, em 2014, reconheceu a doença como uma doença crônica, grave e incapacitante. Apenas em 2014. Em 2014, depois de um grande e longo trabalho de conscientizar que nós necessitaríamos que a OMS reconhecesse a doença. Então, vários países, inclusive o Brasil, fez uma grande pressão para que a doença fosse reconhecida. Um grande passo ao paciente. E o que se precisa agora? Implementar essa resolução. Políticas públicas, trazer a esse paciente, porque, na verdade, ela não é só uma doença de pele, ela é multidisciplinar. Tem outras doenças associadas. Isso pode falar melhor o Dr. Paulo. E, realmente, é um desafio. Nós conseguimos esse ano, dia 19... Vocês estiveram em Brasília, né? Estávamos em Brasília, dia 19. Conta para a gente como é que foi essa ida à Brasília, o que vocês buscaram lá e o que vocês trouxeram já de resultado dessa ida. Esse é o terceiro ano que nós estamos em Brasília, conscientizando o poder público, os parlamentares, sobre a necessidade de políticas públicas para esse paciente. E conseguimos esse ano, depois de um longo trabalho, de bater de porta a porta, dentro do Senado, dentro da Câmara, a implementação da Frente Parlamentar pela psoríase e artrite psoriásica. Sim, importante, né? Vários. A partir daí, vamos criar corpo, força para as demandas que são grandes da psoríase. Dr. Paulo, falando, então, dessa questão aí, não tem, como a gente viu na matéria e a Gladys também pontuou aqui, a gente não tem uma causa que possa ser apontada aí para essas doenças, mas a gente percebe que a questão emocional geralmente está ligada, né? As pessoas geralmente também passam por quadro de depressão e outras doenças nesse sentido. Isso faz realmente sentido? Pode ser, vale, de repente, também um tratamento psicológico, alguma coisa nesse... também pensando por aí? Eu acho interessante essa abordagem e se a gente for analisar, por exemplo, médicos que trabalham, atendimento clínico em geral, se tu vai ver nas várias especialidades, na gastroenterologia, por exemplo, a pessoa tem uma gastrite, gastrite não é uma doença psiquiátrica ou emocional, mas ela é influenciada. A pressão alta, a pessoa vai ter uma crise em momentos de uma sobrecarga maior, asma. Então, os exemplos são vários, né? Sim. Obesidade, a gente sabe que tu pode comer por ansiedade. Então, também na dermatologia não poderia ser diferente. Então, a gente vê na psoríase e no vitíligo, que também se comentou, são doenças cutâneas e que têm uma influência emocional. Então, às vezes, o surgimento da doença é num período que a pessoa está passando por alguma dificuldade. Períodos de agravo da doença também costumam ter... Os pacientes nos trazem essa informação, basta que a gente indague e não... É muito frequente, então, essas oscilações do quadro de psoríase em função do quadro emocional. Isso é uma das coisas que influenciam, né? Existem medicamentos que influenciam na psoríase também. Sim, realmente tem que... Para outras doenças que podem agravar a psoríase, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser abordado, né? Sim, feito o diagnóstico aí mais preciso. Vocês continuem, então, com a gente, que no próximo bloco a gente continua conversando.